Nesse novo capítulo, nós vamos intitular Pense Fora da Caixa. Pense Fora da Caixa. Bem-vindo ao capítulo Pense Fora da Caixa. Como criar realidades além dessa realidade? Então, viver guiado por respostas prontas ou fazer perguntas? O que vai criar mais? O universo é rico e quando fazemos perguntas, despertamos um oceano de infinitas possibilidades. Doutor Gary Douglas, o fundador do Access Consciousness. Segundo a filosofia do Access Consciousness, as duas perguntas mais poderosas são Como pode melhorar? E o que mais é possível? Portanto, ao longo do dia, podemos estar curiosos fazendo estas perguntas para nós mesmos. E isto independente da situação, seja ela boa ou não tão agradável. Como pode melhorar? O que mais é possível? Então, durante o dia a dia, estamos acostumados com as respostas e conceitos prontos. Verdade, mas o que vai criar mais hoje? Sempre é bom considerar que aquilo que aceitamos como realidade pode ser apenas um interessante ponto de vista que temos sobre uma situação ou sobre uma pessoa. Então, faz sentido você questionar da seguinte maneira. Esta ideia ou crença que estou trazendo agora sobre esta pessoa ou situação é uma realidade ou apenas um interessante ponto de vista que eu tenho sobre isto? Quando sugerimos para alguém fazer perguntas, estamos, na verdade, estimulando essa pessoa a pensar fora da caixa. Isto significa criar realidades além daquilo que a nossa mente limitada reconhece ou já vivenciou. Na própria Bíblia, temos a seguinte citação. Aquilo que os olhos não viram está no céu. Aquilo que os olhos não viram está no céu. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem. As coisas são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Primeiros Coríntios, capítulo 2, versículo 7 ao 12. Então, existe uma realidade além dessa realidade que conhecemos? Existe uma realidade além daquilo que a nossa mente já vivenciou? E como acessar essa nova realidade? Como acessar aquilo que os ouvidos não ouviram? Aquilo que os olhos não viram? Aquilo que Deus tem para nós, de mais profundo? Então, é importante fazer essas perguntas. Deus, como pode melhorar? O que mais é possível? Negócios, como pode melhorar? O que mais é possível? Relacionamentos, como pode melhorar? O que mais é possível? Tudo certo. E se realmente tudo o que temos são apenas escolhas? E se escolhas realmente criassem mais para nós hoje? Fazendo as perguntas, nós vamos atualizando o nosso perceber e assim podemos fazer escolhas com mais consciência. Diariamente, requer de nós que estejamos nos atualizando continuamente para assim fazermos escolhas que possam de fato criar mais para os nossos relacionamentos, negócios, vida financeira e vida amorosa. Faz sentido considerar também que muito daquilo que chamamos de realidade foi criado por validação. Ou seja, você ouve algo de alguém e começa a acreditar que é verdade, agindo como se fosse verdade. E logo para você, isto vira uma realidade materializada. Não é que é uma realidade, mas o fato de você ter validado, acreditado que era verdade, agindo como se fosse a verdade, para você virou uma realidade, embora para muitos outros não seja uma realidade. Então, mais uma vez, faz sentido você questionar da seguinte maneira. Esta ideia ou crença que estou trazendo agora sobre esta pessoa ou situação é uma realidade ou apenas um interessante ponto de vista que eu tenho sobre isto?